Sistema prisional, boa noite, Fábio Jabás, Fuspespe, estou aqui saindo do Palácio dos Bandeirantes. Hoje eu vim protocolar mais um ofício. Exatamente hoje, fazem 30 dias que protocolamos o ofício com um pedido de reunião ao governo do Estado. Agora para tratar da pauta, pois como todos sabemos, a pauta sempre é tratada junto ao secretário da SAP e posteriori hoje na Secretaria de Governo, que é o Rodrigo Garcia. Estamos tomando todas as medidas, as iniciativas cabíveis, pois queremos estar bem calçados. Se tivermos que tomar atitude de imposto judiciário, de paralisação, de mobilização, nós queremos negociar. E até agora o governo tem demonstrado que não quer. Então fiquem atentos aí nas nossas páginas. Muitas pessoas falando, nós não esquecemos da campanha salarial. Sim, o primeiro item da pauta aprovaram na nossa Assembleia que tinha mais de 71 unidades prisionais que aprovou essa pauta. O primeiro item é contra a privatização do sistema prisional. Então, mas o restante tem a reposição salarial, tem a valorização. A nossa reposição, as perdas salariais são mais de 26%. Por isso que nós queremos valorização também. E fora também os concursos, a reposição dos servidores, porque também afeta a saúde do trabalhador e vários outros que a gente vai colocar na página aí, que eu não lembro aqui todas de cabeça agora. Então é isso aí, companheiros. O Cifros Pest continua na luta e não esquecemos da campanha salarial. Trabalhamos incansavelmente todos os dias. Abraço e vamos à luta. Unidos e organizados somos mais fortes. Sindicato único é a nossa meta também. Abraço.